Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui no Air of Terror jogando de Quetzel. Vamos tentar sobreviver aqui, vou mostrar para vocês como é que está aqui minha vida, minha fome, minha sede, minha estamina, oxigênio, tudo aqui para vocês. Vou deixar mostrando aqui do lado. A gente está com fome, então vamos procurar alguma coisa para a gente se alimentar já de início. Vamos lá então, deixa eu ver aqui, tem uma manadinha, tem uma manadinha de herbívoros aqui ó. Opa, vamos dar uma voltinha aqui, de repente a gente pega algum deles desprevenidos. Estou esperto, estou esperto, nossa, corre, 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 estou espertinho ali ó. Ah, eles estão com uma manadinha, que interessante. A gente não vai conseguir atacar ele com esse trike aí, eles né, com esse trike aí, então vamos dar uma volta para cá, vamos procurar outros lugares. Esse sol está muito forte galera, está me cegando praticamente. Vamos olhar para lá. Vamos dar uma explorada aqui, vou subir mais. A gente precisa estar bem alto para enxergar o... Oh, olha lá, olha lá. Vamos descer, arrasante. Eita, aí consegui. Tem outro Quetzla em cima ó. Tem outro Quetzla ó. Eu não sei o que ele está fazendo, ele está dando uma volta, ele está procurando também comida. Aí ó, vamos alimentar. Perfeito, conseguimos comida. Aí ó, 180. Vamos ali tomar água agora, tranquilamente. Eita. Calma aí, calma aí. Nossa. Eu estou tentando pousar aqui, está difícil. Espera aí. Será que vai quebrar a perna? Eu tenho que cuidar disso aí, né. Caraca, olha isso, a altura que eu estou... Eu tenho que cair mais tranquilo. Aí ó. Quebrei a perna. Eu acho... Eu não sei se eu quebrei a perna. Mas deu barulhozinho. Bom, vamos tomar água aqui. A gente está com 24 agora. Aí ó. Estamos tranquilos agora. Deixa eu voltar aqui pra... Ó, tem um Piter... Sai do meu território, Pitero. Sai do meu território. Sai do meu território. Toma. Aqui é meu território. É o território dos Quetzla aqui. Deixa só pra nós. Ficar em volta aqui, cuidando, né. Tinha outro Quetzla ali. No caso, ele estava ali em cima. Agora eu não sei onde ele está. Por aqui tinha outro Quetzla. Era bem ali ó, onde eu estou olhando. Mas bom, pelo menos conseguimos abater aqui um Pitero. Pitero que estava no nosso território aqui, né. A gente não pode deixar essas coisas acontecerem, galera. Tem que defender o território. As carcaças estão sumindo também, né. É uma coisa perigosa. Deixa eu comer esse aqui, ó. Vai, não dá? Aí ó, comi. Caraca, estão sumindo as carcaças, velho. Estou ficando sem carcaças. Tem uns bichinhos aqui caídos. Vamos ver o que é. Ah, houve raptors. Beleza. Bom, vamos sair daqui porque... Vou ter que sair do nosso território. Porque já está acabando a comida. Cadê o outro Quetzla? Vamos ficar junto com o Quetzla ali, ó. Ei, Quetzla, beleza? Vamos ficar junto com ele ali, ó. He, he, he. Double Quetzla agora. Double Quetzla. Dois Quetzla. Olha lá, Quetzla. Desce aí, desce aí. A bradeiragem. Desce no meu território. Vou permitir. Aí, ó. Desce aí, Quetzla. Vem. Será que ele está indo ali comer? O que ele está fazendo? Eita. Aí, ó. Perfeito. Vamos lá junto com ele aqui, ó. E agora temos dois Quetzla. Perfeito. Ai, caraca. Tirando o sol. Nossa, que susto, velho. Tem um outro Quetzla voando. Caraca, a gente foi atacado por um Tirando o Sol no Rex, galera. Que isso. Vai pra lá, Tirando o Sol. Vai pra lá. Vou ameaçar ele aqui, ó. Esse é o nosso território. Vai pra lá. Vai pra lá. Beleza. E aí? E aí, Quetzla. Eu acho que esse Quetzla não... Tipo, ele está preocupado também, provavelmente. Sumiu as carcaças aqui do Zove Raptor. Falou até a carcaça do Piteiro agora. Eita. Ah, está atacando o meu amigo? Está atacando o meu amigo? Vai pra lá. Vou dar só uma bicuda. Um desses T-Rex, eles vão ver, ó. Eita. Olha o outro ali. Ai, corre, corre. Não, vou, vou. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu voei pra cima. Aí, ó. Pera aí. Aqui. Opa. Calma aí. Vamos dar uma bicuda dele. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Vou mordidinha no rabo. Vou mordidinha no rabo. Opa. Opa. Pera aí. Opa. Só quero descer. Aí, aí, aí. Aí, ó. Perfeito. É agora, é agora, é agora. Toma. 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 Vai pra lá. Não quero saber. Vai pra lá. Sai do nosso T-Rex. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Que isso. Mostrei queimada pra esse T-Rex. Agora vamos comer aqui a nossa comidinha. Pelo menos a única que sobreviveu aqui. A única carcaça. Que eu cacei. E eu não consigo comer. Aí, agora sim. Aí, ó. 100%. Opa. Ali embaixo tá tendo alguma coisa. Toma, toma, toma. Ei, no meio. Não. Cai na água. Ah. Nossa. O que tá acontecendo ali? Ué. Tá tendo um linho de trike, velho. De um lado. Pior, tá tendo um linho mesmo. Olha ali, tem um pack. Não lembro que tinha pack. Pack é novo? Acho que é novo, hein. Hehehe. Azar. Vamos comer, vamos comer aqui, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos capturar. É nosso bichinho. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Nossa, acho que acertei o... Ué. Ué. Aí ele... Volta aqui. Não! Ai, traque, sai. Vai pra lá. Tudo bem que agora é eu que tô de intruso, né, no território dos caras. Mas é que tem que comer. Já tô com 176. Então a gente já tem que caçar alguma coisa. Eu não posso... Por quê? Eles não vão deixar o comer a cara caça do Alberto ali. Tô tentando caçar aquele pack ali, ó. Acho que é pack. Aqui, ó. Toma. Eita. Aqui, ó. Toma. Peguei. 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 Já era, é meu. Olha isso, galera. Eu tô com ele na boca aqui, ó. Olha que épico. Olha que épico. Olha que épico. Eu tô com ele na boca. Muito da hora. Beleza. Vamos levar ele pra algum lugar pra gente comer aqui. Vamos lá. Por aqui, ó. Andando de boa. Bom, eu estou aqui voando com ele na boca ainda. Não achei um território legal pra gente descer. Talvez mais pra cá eu acho que vai dar. Porque daí é um lugar mais afastado, né? Olha que da hora a gente carregando um na boca. Opa, aqui tem tirado no sal. Eu falei, não tem tanto lugar assim pra gente ficar. Sempre vai ter um bicho. Acho que é pra cá. Aqui tá bom, ó. Aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Vou pousar. Perfeito. Agora, vamos comer. Opa, ouviu alguma coisa. Galimimus. Eu me chuta, Galimimus. Tá me chutando, velho. Sai pra lá. Deixa eu me alimentar. Só quero me alimentar. Aqui, ó. Vamos mais pra cá. Galimimus vai seguir a gente? Não sei. Não sei se vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Um bom lugar. Já sei um. Lá naquelas montanhas. Nas montanhas é um bom lugar porque eles não conseguem subir. Só ptero e coetzo, se eu não me engano. Então, aqui é um perfeito e excelente local pra gente se alimentar. Ali tem um ninho, até. Não sei do que que é. Vamos descer pra ver? Só espero que eu não morra de queda. Nossa senhora. Ai, tá difícil descer ali. Já tomei a hora com esse bicho na boca. Tá podre já. Vamos dar a volta aqui. Aí, ó. Perfeito. E a gente vai... Calmamente aqui. Aí, ó. Olha que bonitinho. É o nosso ninho, galera. É o nosso ninho. Aí, ó. Consegui comer. Perfeito. Consegui comer aqui o nosso pack. Capturamos e já... Eita, ele sumiu, na verdade. Nossa, o pack tava na minha boca e sumiu, galera. Apodreceu e desapareceu. Então, a gente vai ter que procurar mais comida. Vamos ver. Vamos usar a exploradinha mais pra cá agora. Estamos com 166. Opa. Acho que encontramos aqui alguma coisa. Eita. Na verdade, aqui houve uma batalha. Eu tô tentando pousar. Tá difícil. Consegui. Perfeito. Aí, ó. Eita. Eu achei que era um cadáver. Eu achei que era um cadáver. Caraca. Relaxa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Eu achei que era um cadáver. O cara tava deitado no meio... Opa. Vai pra lá. O cara tava deitado no meio ali das carcaças. Eu achei que era um também. Caralho. Eu vejo um aberto agora ali. Um abertinho. Não. É torvossauro. Não é Alberto. Parece um Alberto isso. Ou é Alberto. Agora eu não sei. Agora fugiu da mente. Mas. O que importa é que ele trai. Que ele sinistrão. Ele tinha comido. Só que ele tava vivo. Ah. Essa foi muito boa. Essa foi mundial. Aí, ó. Perfeito. Vamos sair daqui agora. Vamos dar uma exploradinha. Pra lá. Mas. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Deste épico episódio aqui. De Quetzal. Eu pretendo trazer outros vídeos aqui. É só deixarem na descrição. É só deixarem nos comentários. Falando quais dinossauros vocês querem que eu jogue aqui. Beleza? Tem outros vídeos aqui também da série. Então é só vocês seguirem aí. Ahn. Na playlist. Que tem ali de Roblox. Então é só vocês olharem lá. Os outros episódios que tem. Não se esqueça de deixar o seu likezão. Ativar o sininho. E se inscrever no canal. Beleza? Ou ao contrário. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Então é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. Muito obrigado a todos. Fui.